Eu temo que hoje seja necessário criar mais um barco. Se bem que pra falar a verdade... Peraí, eu tava preocupado por uns instantes, mas agora que eu tô pensando, o próximo barco que a gente deve criar é um divertido, não é um ruim. Então, e é, deixa pra lá, a minha preocupação pode ser desnecessária, mas... Enfim, desnecessária ou não... Hum, é meio complicado chegar aqui, mas eu quero chegar aqui de qualquer jeito. Vamos voltar aqui rapidão. Está na hora da gente pegar o Ocean Tornado mais uma vez, porque é claro que sim. Yeah, vamos ver se eu consigo chegar até aqui. Eu acho que pode ter uma barreira que vai simplesmente impedir a gente, mas acredito que definitivamente existe a oportunidade da gente ter uma corrida de esmeralda ali. Assim como a possibilidade de tal corrida de esmeralda ser uma corrida realmente ruim de esmeralda, que eu não vou conseguir vencer, e honestamente eu não sei porque eu tô simplesmente seguindo em frente. Eu não sei porque eu não tô simplesmente seguindo em frente, quando eu basicamente já sabia que era isso que eu deveria fazer desde o fim do último episódio, mas olha, tudo tudo ok, de uma maneira ou de outra, pelo menos em teoria. A gente, a gente segue em frente, a gente vai ter algum propósito em você destruir as boias. Se isso for importante nos desafios, sim, isso provavelmente tem algum tipo de propósito, mas yeah, eu já não tenho que desistir. Mel, esse navio grandão, yeah, eu não entendo em qual ocasião ele se tornaria realmente relevante ali, mas ok, uau. Essas boias realmente são... Ok, assim como eu imaginava, Johnny estava aqui. Isso pode ser um problema terrível, dependendo de qual desafio isso aqui é. Bom, considerando quando a gente está aqui no jogo, isso aqui provavelmente vai ser realmente terrível, mas sei lá, talvez com termosia suficiente eu consiga acabar com ele, mas eu não sei. Ok, lembre-se, onde você segura o botão é onde você deve começar a apertar, tipo, isso é vital. Ok, hora de simplesmente utilizar o boost aqui. Pode não ter sido a coisa mais inteligente do mundo, porque basicamente significa que... Ok, perdi o boost. Ok, o Johnny está meio que levando uma surra ali atrás. Ah, isso me deixa realmente surpreso nesse exato momento, porque... Ok, quer saber? Isso foi ofensivamente fácil. Isso foi ofensivamente fácil, porque é a primeira corrida. Eu tinha esquecido completamente que isso era uma coisa que existia. Tipo, a primeira corrida de esmeralda, você faz como parte da história, e o jogo não deixa marcado no mapa, o que significa que você tem esse resultado estúpido aqui. Ah, que decisão completamente bizarra. Quer saber? Tanto faz. Vamos simplesmente... Peraí. Não posso simplesmente ir para o Seashart aqui e ir direto para essa ilha de Gutsin? Sim. Sim, eu posso simplesmente fazer isso tranquilamente. Ok, vamos ver. O que a gente tem aqui? A gente tem o Koala que tinha saído, é o Kylock. A gente já conhecia o nome dele, eu não tenho a menor ideia, mas a Marine, sem dúvida alguma, conhecia ele. Ok, ele viveu ali há muito tempo, rumores do navio fantasma. Eu sei, a próxima fase é o navio fantasma. E, ok, agora mencionam o medo de fantasmas. Sem dúvida alguma, se você quiser algo engraçado, interessante no seu jogo, sem dúvida alguma pode dar medo de fantasmas para algum personagem que isso vai ser algo. Peraí, eu não queria ter selecionado treinamento. Eu não queria ter selecionado treinamento. Ok, Tails, muito obrigado. Eu quero simplesmente voltar. Muito obrigado. Eu acho que esses erros aqui de interface não aconteceriam se eu estivesse no UTS mesmo. Mas, ok. Se eu não me engano, eu simplesmente vou por aqui e eu não vou conseguir chegar na fase seguinte, porque vai estar bloqueado. Correto ou errado, nós descobriremos aqui de uma maneira ou de outra. Mas eu vagamente me lembro da próxima fase se tornar bem mais embaçada em termos de coisas injustas. E, basicamente, eu também me lembro de sair voando para o absoluto nada com a Blaze por acidente, o que, certamente, é algo preocupante de se ter em mente. Mas, ok. Vamos simplesmente seguir. Vamos simplesmente seguir aqui e ver se o mapa vai revelar decepção ou se não vai revelar nada não. Isso é a coisa mais importante no fim das contas. Ok, estamos quase lá. Está tudo ficando mais dramático e etc. E nós não encontramos bloqueios. Ok, beleza. Eu acho que no fim das contas a gente não vai precisar criar o terceiro barco aqui, o que, honestamente, não era o que eu imaginava. E também, o terceiro barco não é um barco, mas tudo bem. Vamos ignorar isso completamente. Mas nós temos música misteriosa e dramática, enquanto a Marine está com cara de quem tem poucos amigos ali com medo e todo mundo só fica mencionando isso enquanto ela se assusta com o barulho de madeira aqui. Ah, incrível. Ok, tanto faz. Vamos simplesmente jogar uma fase neste bendito videogame. Ok, agora vocês vão ver simplesmente o quão absurdo... Uou! Ok, ela se teleportou ali porque eu não estava segurando pra frente ali. Eu me lembro do design aqui ser bastante bizarro. E eu me lembro do design ser bastante bizarro, porque ele é bastante bizarro. Ok. Era isso aqui o que eu queria. E é exatamente por causa desse tipo de gimmick que isso aqui pode... É uma fase na qual existem altas possibilidades de você acabar acidentalmente morrendo. Porque eu estou tão decepcionado com o que aconteceu ali. Aquela invencibilidade ali tem algum propósito? Pra ser perfeitamente honesto, não, não tem. E eu acho que o level design da fase está deixando isso realmente claro. Meu, olha, simplesmente em qualquer momento que você fosse por alto, você deveria entrar em estado de poder fazer manobras. Tipo, sei lá, parece tão anti-design. Isso não acontecer. Mas tudo bem, Domander de outra. Se alguém fizer algum hack para corrigir muitos dos erros de Sonic Rush e Rush Adventure, isso é uma coisa... É uma das coisas que deveria ser corrigida sem dúvida alguma. Ok? Eu sinto que eu... Oh! Eu esqueci completamente que esse canhão existia. Ok, aqui você aperta B, B, A, R, B... Peraí, mas eu apertei os botões. Por que não... Eu discordo profundamente do que aconteceu ali. Eu simplesmente discordo profundamente do que aconteceu ali, mas quer saber? Tanto faz. Peraí. Ok. Eu acho que eu simplesmente não estava a ver... Eu tinha que apertar os botões um pouquinho mais cedo do que realmente parecia. Ok, tudo bem. É simplesmente... Erro de aprendizado perfeitamente comum. Eu não sei o que há com aqueles barris. A propósito, simplesmente cheio de dúvidas. E a blaze simplesmente permite que você mega quebre alguns segmentos da fase. É realmente divertido. Isso aqui é um elemento da fase que realmente... Peraí. Como o raio isso aqui foi um B por causa de ring bonus. Eu simplesmente não consegui anéis suficientes porque eu levei pancada. Quer saber? Tudo bem. Paciência. E a basicamente não ser atingido aparenta ser a coisa mais importante aqui em qualquer fase de Sonic Rush Adventure. O que me decepciona porque, tipo, não ser atingido é basicamente uma das coisas que... Aquilo pode acontecer. É uma das coisas que eu mais detesto como requisito de você conseguir rankear numa fase de Sonic. Porque, sei lá, isso simplesmente é uma antítese do que você deve fazer. Que é jogar de uma maneira rápida e descuidada. Mas paciência, né? Ok. Isso, honestamente, é uma versão melhor. Peraí. Esse jogo foi lançado antes de Sonic Unleashed. Será que é por causa daquela gimmick? Que aquela gimmick estúpida de Unleashed existe. Na qual você precisa ficar fazendo quick time events. Que ficam cada vez mais absurdos. E tem um som de campainha quando você faz sucesso. Isso que eu já vi muitos Let's Players acharem realmente notável o som de campainha. Ok. Eu pensei aqui. Quer saber? Tanto faz. Não importa o que eu pensei ou não pensei ali. Mas... Let's Players acham isso engraçado. Enquanto eu basicamente não faço... Ah, aqui que você morre. Não. Ainda bem. Ok. E agora A, B, A, B, R, B, A. Oh, fracassei no A. A decepção é... Gameplay de qualidade. Oh, minha nossa. Seria melhor se os pontos contassem realmente como pontos, mas eles não contam paciência. Ok, ali era suficiente um segmento que... Ei, ou você tem o suficiente ou você não tem o suficiente. Oh, e ali tem uma matéria específica que você tem que obter. Ok. E o capitão está aqui. Tem literalmente algum diálogo? Não. Não tem nenhuma frase nesse diálogo que vale a pena ler ou pensar sobre por muito tempo. Oh, qual é a desse chefe mesmo? Eu sinceramente não me lembro. Ok. Eu posso ser atingido ali, sem dúvida alguma. Ok, eu posso atingir ele ali. E... Ok, eu vou simplesmente ficar atingindo ele aqui um monte de vezes. E agora eu tenho que subir pra cá e atingir o ponto fraco. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. Isso parece simples. Oh, qual é? Isso foi um completo fracasso e... Meu, eu não me lembro da existência desse chefe. Eu sinceramente não me lembro. Da existência desse chefe de modo algum. Mas é, eu acho que é uma boa ideia o suficiente de derrubar. Quer saber? Tanto faz. Eu perdi anéis demais ali? Oh, ok. Eu estava fazendo a coisa correta. Ok, beleza. E agora, quando ele entra nesse ponto, ele vai para o espaço sideral. E deixa isso aqui meio tonto. E agora ele sobe pra cá. Ok, tudo bem. Eu compreendo. Ah, eu acho que isso aqui é simplesmente um chefe de... Você esperar. Como o raiozão não foi atingido ali? Boa pergunta. Ok, o que você vai fazer agora? Ah, quer saber? Ser um absoluto tônico... Ok, perfeito. Não, tão perto e ainda assim tão longe. Ok. Eu acho que a ideia é... Ok, não fazer o spin dash. Eu não sei. Eu não sei. Ok, quer saber? Eu acho que você tem que especificamente atingir o ponto fraco dele. E agora ele vai pra cá. Olha, só dá um salto. Tá lá, ok. Espero ele fazer isso. Então, não. Hum. Ok. Se der... Oh, pra falar a verdade, eu acho que eu compreendo. Você vai de um lado pro outro. Ok. E agora você cai fora. E atinge ele aqui. Aí, então, você cai fora. E é basicamente isso. Você fica... Indo de um lado pro outro. Porque, caso contrário, você... Oh! Não consegue realmente atingir... O que aconteceu ali? Eu não tenho certeza. Mas, ok. Eu tava meio que fazendo um combo ali. Não sei exatamente combo. Eu não queria fazer um trocadilho ali. Eu simplesmente não falei direito. Oh, isso é uma vergonha. Droga. Eu basicamente fico atacando... Ali, antes de eu realmente dever atacar. Quer saber? Tudo bem. Mas, yeah. Conseguir um ranking S aqui nesse chefe é... Algo que vai exigir uma certa quantidade de esforço. Pra realmente entender. Porque, num momento... Yeah, eu não... Peraí, o quê? Isso aqui foi um rank A? Ok, tudo bem. Absolutamente não vou reclamar. Eu consegui bastante matéria-prima ali. E nessa cena... Não tem nada realmente relevante, não é? Ok. Ah, a gente tem que pegar o centro. Ah, minha nossa. A gente tem que fazer um plano. Ah, a gente tem que voltar pro navio. Ah, Blaze não está feliz com isso. Yeah, nada. Nada relevante está acontecendo aqui. Ah, tá, os piratas. Eles foram pra lá? Não, vamos ficar aqui. Porque as águas são perigosas demais. Yeah, yeah. Foi o que eu imaginava. A próxima fase, eu acho que é potencialmente a pior... Do jogo inteiro, na verdade. E a gente vai precisar de matéria de piratas, e a gente vai precisar de matéria de coral, e é basicamente isso. Tails, a gente já tem o suficiente. Ok, a planta já está preparada. Ótimo. Construa, por favor. Ok, vai precisar de um azul, um de ferro, dois verde, dois bronze, cinco vermelho, cinco prata. Eu não tenho o suficiente. Sinto muito, Tails, mas isso é simplesmente a realidade do momento. Yeah, você tem alguma missão? Ok. Missão do Sun Emerald. Tudo bem. Muito obrigado pela missão. A missão provavelmente vai ser... Ei, simplesmente enfrente esse chefe aqui, mais uma vez. O que... Yeah, não me interessa. O que me interessa aqui especificamente é especificamente aqui para baixo, porque tem uma ilha aqui, e se essa ilha me der verde, eu vou ficar realmente feliz com isso. Mas se vai ser ou não, eu não sei. Ah, será que eu poderia ter chegado ali utilizando o Jet Ski? Eu acho que eu absolutamente poderia ter chegado ali utilizando o Jet Ski, mas... Paciência. A oportunidade foi perdida, e não há muito o que eu possa realmente fazer sobre isso. Ainda bem que os inimigos não realmente utilizam uma metralhadora para atirar em você, porque isso seria meio que sacanagem, sem dúvida alguma, levando isso em consideração. Mas... Ok. Primeira vez que eu realmente chego numa situação onde é possível acabar com aqueles inimigos, realmente. Só espero que, tipo, não tenha gelo bloqueando a gente, impedindo que a gente siga em frente. Isso seria realmente Mega Man Battle Network, desse jogo, sem dúvida alguma. Quer saber? Não. Construir o Hovercraft, sem dúvida alguma, é menos irritante do que qualquer coisa relativa a gelo em Mega Man Battle Network, agora que eu estou pensando. Mas... Ok. Ohoho! Isso aqui é simplesmente versão padrão aqui. Ok, vamos ver se isso aqui vai me dar matéria verde, porque é exatamente o que eu quero. Isso aqui é um remake de Livestorm. Não. Uau! Uau! Isso é absolutamente odioso. A propósito, algo que absolutamente é feito para Blaze. Mas... Mas... E ao mesmo assim... Uau! Rank S existe! E aquilo não foi matéria verde. Peraí, o quê? Cena? Oh! Porque tem algumas ilhas que são importantes. Ok. Rank S existe nesse jogo. Eu não estou mais nem aí para Rank S. Eu sinto muito... Peraí, não é aqui nesse chat. Eu quero ir para Stage Select. E eu não vou me preocupar com Rank S. De maneira alguma. Porque, tipo... Isso... Olha... Normalmente eu costumo querer... Rank S, etc. Mas nesse caso... Isso... Sei lá. Simplesmente não... Não me interessa muito. Vamos aqui para Hidden Island 7. E isso vai dar coisas suficientes para a gente conseguir o que a gente quer. Oh! É esse aqui! Que eu simplesmente havia completamente... Bom, para falar a verdade... Com a Blaze... Sim, a gente pode simplesmente se mandar aqui. Lá. Talvez um pouco menos do que eu imaginava a princípio. Mas... Ah... Yeah. Talvez com a Blaze... Um Rank S aqui seja realmente possível. Se eu sei lá... Não for atingido. Ah... Mas isso aqui basicamente confira... E a ser rápido para conseguir estar em bônus... É a coisa mais importante. Quer saber? Talvez... Talvez Rank S seja... Bom... No fim das contas. Hum... Curioso! Sem dúvida alguma. Ok, Tails. Pode... Pode criar... O Hovercraft. Por favor. Ok? Ah... Eu acho que eu tenho anéis suficientes. Ainda bem que o jogo não realmente exige que você fique farmando anéis. Isso seria... Extremamente frustrante. Ok. E agora? A música vai mudar novamente. Ah... E é basicamente tudo que você tem que construir. Usa tudo que você já tinha utilizado antes com o mais. O que certamente é algo irritante aqui. Ok. Está terminado. E agora a gente pode viajar ali. Mas está na hora de jogar uma missão para pegar uma das Soul Emeralds. Ok. Oh! Não, não, não. Isso aqui é pelo menos algo diferente aqui. Ok. Beleza. Simplesmente jogar uma Hidden Island aqui. Ok. Isso... Isso é tão filler. Isso é tão absurdamente filler. Que chega a ser um insulto para o ser humano. Mas tudo bem. Oh yeah! O botão de pular aqui faz você fazer manobras no... No corrimão. Então... Eu estava correndo. Ok. Você tem um botão que faz você... Um botão de pulo que faz você sair do corrimão. Um botão de pulo que faz você simplesmente manobrar. Isso é realmente esquisito. Mas tudo bem, sem dúvida alguma. Ok. Eu vou simplesmente utilizar o botão B aqui para pular. Isso absolutamente é melhor. Oh! Isso aqui vai ser um B, na verdade. A resposta... Não, não é. Simplesmente não tem rank. A gente só consegue um House aqui de graça. Hum! Delicioso. E definitivamente as Soul Emeralds parecem tão deliciosas aqui. Porque elas simplesmente se parecem tanto com as Esmeraldas do Caos de Sonic 2 The Blast. É realmente incrível. Ok. Isso é tudo de missões disponíveis. Ok. Eu estava meio que querendo fazer missões, mas não. Não irei fazer missões. Deixa eu simplesmente... Ver se tem mais alguma coisa disponível. Não, não. É melhor explorar com o Aquablast, naturalmente. Ok. Mas não sei uma cutscene antes. E aí, está pronto. Uh, hype. A gente não deveria deixar... E assim, absolutamente deixar a Marine para trás. Oh, não. Aqui é basicamente o momento dramático que tem a briga. Não, não. Nada disso. Não. Ela vai com a gente. E ela... Ok. Tudo bem. Vamos para... Oh, não. Na verdade, a gente tem a opção de duas fases que a gente pode ir aqui. O que, honestamente, eu tinha esquecido que era uma oportunidade que existia aqui. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos em frente. Ok. Agora que a gente tem isso, tem alguma coisa para cá? Quero saber. Eu acho que esse ponto específico não é super relevante no momento. Deixa eu simplesmente ver. Se tem muita coisa para a gente explorar aqui. Se tem uma Hidden Island ou duas. Acredito que não, para ser perfeitamente honesto. Bom, tem uma corrida contra o Johnny aqui. Ok, então. Isso potencialmente é terrível, mas... Eu não sei. Mas é, o Hovercraft é genuinamente divertido aqui de você utilizar. Ele não é tão rápido quanto o Jet Ski, o que é uma pena, mas ele é legal. Ok, Aqua Blast. Basicamente, você pode dar tirinhos ou você pode dar tiros carregados. E se você chacoalhar de um lado para o outro, você pode destruir o que é. Basicamente, é algo que eu estava tentando fazer com o Jet Ski a princípio. Mas não tinha dado certo, porque... Ah, yeah, mas... Yeah, Jet Ski... O Hovercraft é divertido, sem dúvida alguma. Ir da esquerda para a direita é certamente algo que... Para fazer o giro de F-Zero é algo que é bem mais simples quando você está utilizando o mouse e teclado. Teclado? Eu não estou utilizando o teclado. Muito mais simples com o mouse do que com a Stylus, sem dúvida alguma. E também você, tipo, não fica com o risco de ficar riscando a tela, como se você estivesse jogando Elite Beat Agents. Menção que é relevante de uma maneira perturbadora para Sonic Crush Adventure. Ei, olha lá. Johnny detectado. Ok, então vamos nos aproximar. Vamos nos aproximar. Essa aqui é a corrida infame, não é? Dois checkpoints. E isso aqui tem cara bem infame. Espera aí, o que era para eu ter feito ali? Utilizado o boost. Jumento. Burro. Imbecil. Ok. Isso aqui está... O que era aquilo? Boa pergunta. Aquilo foi uma coisa bem infame ali. Ok. O Johnny aparentemente não está tanto na minha frente. Meu. Como raios? Eu acho que eu tinha uma chance de alcançar ele, mas agora eu não tenho mais certeza. O que é isso aqui? O que é isso? Aquilo era realmente absurdo. Ok. Eu estou com o Goose. Ah, quer saber? Talvez isso aqui não seja A corrida realmente absurda Deixa eu tentar desde o início É só fracassar um pouco menos E utilizar os boosts de maneira mais inteligente Então talvez isso funcione Isso aqui é bem complicado Bem hardcore sem dúvida alguma Mas acho que eu consigo lidar aqui Ok, e agora a gente consegue Por um milagre Simplesmente mega boosts aqui até o fim Ok, estamos alcançando Ok, oportunidade um pouquinho perdida Mas acredito Quer saber? Sei não Sei não se eu vou conseguir alcançar ele Tipo, o jogo está dando um monte de anéis aqui para a gente E eu já tinha conseguido um boost aqui Da outra vez E é isso Simplesmente com essa versão aqui do Jet Ski Não é algo que vale nem a pena realmente tentar Então deixa eu simplesmente retornar E no próximo episódio Nós teremos duas zonas de verdade Para jogar aqui Olha essa mente Isso é chocante É isso aí E aí E aí E aí